No dia 28 de outubro é celebrado o dia do servidor público. Anualmente a UFSM, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promove uma semana repleta de atividades para homenagear os servidores ativos e aposentados. São momentos de reflexão, informação e integração. Uma pausa na rotina para refletir sobre qualidade de vida e cotidiano no trabalho. Esse é um momento importante na Semana do Servidor, para nós nos conhecermos, conhecermos as experiências que os nossos colegas têm e aprendermos com atividades diversificadas. Eu estou participando agora da oficina de pedraria, de bordado com pedraria. Ontem eu participei de uma oficina sobre planejamento pessoal estratégico e são oficinas que visam valorizar, qualificar o nosso desempenho pessoal e profissional também dentro da universidade. Mas é importante porque nesse quadro atual que a gente está vivendo, são atividades que acabam dignificando, valorizando, respeitando o servidor público, que é esse servidor, que é essa pessoa humana que tanto trabalha para qualificar a produção de conhecimento dentro da educação do nosso país. A programação contou com mostra de fotografias e de artes do espaço alternativo, palestras, oficinas de planejamento pessoal, oficinas de artesanato, passeios guiados pela universidade e sessões no planetário. A novidade deste ano foi a primeira Copa dos Servidores, uma iniciativa criada para incentivar a prática de exercícios físicos e também proporcionar momentos de integração entre os servidores. As modalidades disputadas foram futsal feminino e masculino, vôlei categoria mista e rústica. É uma grande satisfação poder participar dos jogos, a gente vem de Palmeiras das Missões, essa oportunidade de integrar, tanto com os técnicos administrativos quanto com os demais professores e principalmente com o pessoal aqui da sede. E sem falar nas atividades que a gente desenvolve de lazer, descontração e principalmente prazer em jogar futebol. Foi muito interessante essa iniciativa da Progep, da primeira Copa do Servidor, onde teve uma grande integração dos servidores, docentes técnicos de educação, onde pôde conhecer mais as pessoas, se divertir e também fazer esporte, que é a saúde também. Então foi muito interessante essa iniciativa, espero que se perpetue essa nova iniciativa da Progep. Com relação também ao jogo de vôlei que a gente participou, o time do quinto andar do gabinete do reitor conseguiu então o terceiro lugar. Foi muito bem, uma grande brincadeira, uma alegria que foi jogar com os colegas e se divertir bastante.